Quero nesse 8 de março cumprimentar todas as mulheres do nosso país e dizer que falta muito ainda para superarmos a misoginia, o machismo, a desigualdade em todos os campos, para garantir igualdade de gênero no nosso país. E dizer o nosso repúdio a falas machistas do presidente da república, para começar, que diz que fraquejou a ter uma filha, que diz que tem um apartamento para comer gente aqui, o presidente da república do Brasil, que não estupraria uma parlamentar porque ela é feia, esse é o presidente. E agora um deputado que se diz solidário com refugiadas, vai à Ucrânia e pratica aquele despaltério, entende? Um deputado que precisa ser caçado. Gente que não tem a mínima condição de exercer cargo público. E eu quero pedir desde já, nossa líder vai apresentar uma moção, nesse momento, de repúdio às falas do deputado do Podemos, mamãe falei, para que essa Câmara dos Deputados se pronuncie em relação a esse absurdo que nós estamos vivendo. E eu quero aproveitar esse momento para saudar todas as trabalhadoras, 85%. As trabalhadoras são enfermeiras, pessoal da enfermagem. Ou seja, mulheres que estiveram na frente da luta contra a Covid estão reivindicando o piso nacional salarial. Tem uma luta histórica por 30 horas semanais no nosso país e nós temos que aprovar isso. O presidente Lira precisa pautar imediatamente a luta da enfermagem. E hoje nós tivemos uma grande mobilização de todos os estados nacionalmente. Cumprimento essa mobilização de todas as entidades da enfermagem. Estivemos nesse ato hoje e dizemos, não há nada mais justo do que estabelecer esse piso salarial e as 30 horas que já existem para outras categorias da saúde pública. Viva o Sistema Único de Saúde e todos os trabalhadores da saúde. Só para complementar, presidente, quero dizer que os trabalhadores de saúde temos as enfermeiras, os auxiliares e os técnicos de enfermagem. É impressionante como foram deixados de lado. E o presidente Lira tem a responsabilidade agora de pautar essa matéria em nós votarmos e fazermos justiça definitivamente aqui na Câmara Federal.